na beira da praia. Só o capixaba que não joga, né? É, só o capixaba que não joga, tá suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo do primeiro jogo. Como eu havia dito, estamos aqui na beira da praia, meus cabelos estão arropiados, e o C não sofre deste problema, então, vocês me dêem licença que agora eu vou aproveitar. Não, não, não faça isso ao vivo. Ao vivo não, Anderson. Não, Anderson. Ah, não, Anderson. Ah, meu Deus do céu. Não, Anderson, nós estamos ao vivo ainda, Anderson. Não faça isso. Você, pelo amor de Deus, controla esse homem. Ah, pra vocês que ficam, tchau. vou aproveitar aqui a minha praia. Travou a imagem pra gente ficar vendo isso ainda. Travou, a gente tem que ficar vendo isso. A gente é obrigada a ver cada coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, piora. Só piora. Não, não, não. E corta. Tchau, tchau. Não, não deixa o que fazer isso. Ah, vou tentar falar um resquício de coisa séria aí. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu vi isso, não. E ele ainda deu aquela tiradinha de lado agora, que coisa temerbrosa. Você aí, controla este homem, pelo amor de Deus, que a gente não merece ficar vendo essas coisas ao vivo, não. Ai, meu Deus. Tchau, gente. Vamos voltar pra Fortaleza.